Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa série de DocDoc Literature Club A Monika's Road Vocês viram, semana passada, muita gente ficou pedindo pra continuar Estamos aqui agora para prosseguir nesse jogo das mina louca Atacada, pra ver a roda da Monika, ela tá até pulando ali Bom, a gente tem que fazer mais parte da Sayori e da Monika Pra poder pegar o final mais adequado Eu acho Vamos lá Deixa eu ver, ó Com certeza já tem as mesmas Virtual deve ser dela, backup Tudo coisa de computador é da Monika Tá, eu fiz aqui, eu tentei fazer o meu melhor Mas eu acho que deu mais, como eu posso dizer Acho que deu mais Monika, pelo menos O importante é dar mais pra uma das meninas Vamos lá Outro dia se passou e estamos aqui no Clube de Literatura E todo mundo se encontrou mais uma vez Ah, lembrando, tá em inglês Porque esse mod, né, essa rota não é oficial Então não tem em português Não tá traduzido, pessoal É por causa disso De repente, a porta se abre Desculpa, me desculpa mesmo Ah, aí está você Eu não queria me atrasar Ai, lá vem Vai começar Espero que vocês não tenham se preocupado com alguma coisa Não, gente, a Monika Ela escolheu o clube em vez de ficar com o namorado dela Você realmente é muito forte Namorado? Que caramba você está falando? A Monika meio que ela fica desconfortável olhando pra mim E, ah lá Ah lá! Nada, nada não O que está acontecendo de qualquer forma? Ah, tá É o meu último ano na parte de estudos e tal E aquilo está meio que fazendo eu perder muito tempo Ah, isso não faz sentido Mas o sino já tocou faz tempo até Ah, não vou dizer que eu estava meio que praticando piano Ah, tá É aquele negócio do piano e tal A gente já conhece E por aí vai Ela realmente queria aprender piano, né? Por que será, né? Que ela queria fazer a música Ah, ela olha pra mim Tá vendo? Ai, agora eu estou na rota que eu estou fazendo o negócio dela Eu estou prevendo essa mulher ficar atacada num nível Num nível Eu nunca vi na vida Tudo que nós fazemos Hã? Hã? Monika? O que foi? Cor? Ela olha pra mim Meio assustada Você escutou alguma coisa? Ah, eu escutei alguma coisa Mas eu vou deixar isso pra lá Parece que é meio Vamos por assim, barrazoso eu falar sobre isso Não, não realmente Ah, desculpa Eu não estava esperando você É algum problema? Eu posso sair Posso ir embora Se eu estiver ocupada Eu posso ir embora mesmo? Tipo, nunca mais te encontrar Desgracenta Não, não, não Eu só estava pensando em alguma coisa Algo que eu posso me arrepender Ah, lá, lá vem Não, eu estou aqui se você quiser trocar uma ideia A Sayori me falou que você A Sayori me disse que eu sou um bom ouvinte Ah, é realmente algo legal de você falar Mas eu tenho medo de algo mais Seria algo mais complicado do que você imagina Ela claramente se está desconfortável com isso Eu vou tentar mudar o tópico Vou tentar mudar de assunto Então, cadê a Sayori? Eu vi que ela estava aqui um pouco de tempo atrás Ela saiu pra pegar alguns suprimentos para os pôsteres e tal Pra gente fazer os negócios do festival Ok, tá É, você sabe É... Como é que fala? É... Cryon Como é que fala? Cryon Olha eu me atrapalhando inteiro É tipo um giz de cera É tipo um giz de... É tipo um lápis de cor É tipo um lápis de cor Tá, papel e tal E por aí vai Ah, e você deixou ela ir sozinha? Você nem sabe... Você sabe como é que ela é Ela provavelmente vai fazer uma bagunça enorme Ah, então talvez eu deveria ter ido com ela mesmo Né, isso era uma ideia inteligente Então vamos dar o benefício da dúvida, né E também, apesar de quando você está aqui Isso poderia ter acabado mal E o que você está planejando para o festival de qualquer forma? Ah, eu não tenho certeza Como a gente pode fazer um clube de literatura ficar divertido E também eu estava pensando em fazer uma performance de poemas A performance? Que tipo de performance? Todo mundo vai no palco para recitar os seus poemas favoritos Bem, isso parece meio clichê, né Tipo meio estranho, mas tudo bem Ah, não é só lendo os poemas É totalmente performar eles Tipo, você vai ler o poema Em frente aos outros estudantes Tá, estou até sentado Eu até me organizei aqui Porque o negócio vai ficar ruim E você... Eu não estou conseguindo... Eu estou difícil de entender o que ela está querendo dizer Bom, e você... Ah... E quando você ler, você vai... Eu acho que você entendeu Não, não entendi Não entendi nada E o pessoal também não Ah, tão perto A realidade... Hã? Que eu quero estar distante Com os braços se aproximando E eu não consigo alcançar a alegria verdadeira Se eu conseguir transcender esse plano Para um Para alguém Para alguém que me entende Atrás da tela Sai! Fica aí! Não! Não vem pra cá! Fica aí! Eu estou com a vermelha Fiquei vermelho até Fiquei de novo Fica aí! Miserável Vamos lá O que você acha? O entusiasmo dela e a confiança São realmente algo inspirador Saudão Ela é atacada Ela quer atravessar a tela Vamos lá Você gostou? Eu não estou inteiramente convencido Hã? Você tem alguma ideia melhor? Eu estou zoando Agora que você me mostrou O que você realmente estava querendo dizer Eu... Agora eu embarco nisso na jornada Eu acho que... Realmente vendo um pouco O pessoal gostar de literatura mesmo Oh! Era isso que eu estava esperando O festival vai ser bem divertido Acredita em mim Hã? Eu não tenho certeza do porquê Mas eu acredito em você Hã? De qualquer forma Eu acho que eu deveria procurar pela Sayori Ela ainda não voltou Eu dou uma olhada E sigo a Mônica Até pela porta Ah lá Vamos lá Nós estamos procurando As classes E que elas estão abertas Parece que a Sayori Ela acabou indo Em algum outro lugar Eu deixo a Mônica Aí pela frente E ela vai indo Pelo seu caminho Até a área da escola Ela conhece melhor Do que eu também Eu posso Vir O respirar Meio que Ficando ofegante Da Mônica E esse respirar Parece que ela está cantando Algum tipo de música Ai meu Deus Eu 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 tento caminhar bem quieto Para tentar Quebrar um pouco de silêncio É Essa música que você está É fazendo Ela está tipo fazendo assim Hã? 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 Sabe? Fazendo música desse jeito Essa música que você está cantando Parece bem legal Talvez você poderia tocar piano Um dia no clube E aí É bom Quando você se sentir mais confortável De fazer isso É Não queria te colocar pressão Algo do tipo Não Isso não é uma má ideia Essa música É atualmente A melodia que eu estou Escrevendo mesmo Ah Então é isso? Não É na verdade É pra quem? De alguma forma Ainda não está terminada Tá Ainda estou procurando As palavras certas E os sentimentos Para colocar nela Algo Meio que eu tenho Que escrever Um poema Ah Tá certo Você está Se divertindo No clube Cor Ora Pra ser honesto Eu ainda não tenho certeza Como me sinto A respeito desse clube Estou feliz Porque a Sayori Finalmente encontrou algo Para se envolver Mas Meio que Eu acabei também Deixando Minha Vamos por assim Ficar feliz Por causa disso também Por causa dela Ah E falando na Sayori O que você sente A respeito dela Acho que foi pessoal demais Não foi? Foi Por que você pergunta? Ah Ah não Desculpa Eu não queria Um por incomodar Ou algo do tipo É Meio que É um benefício Do clube e tal Ah Eu sei que vocês Trabalham bem juntos Para planos futuros E por aí vai Tá tudo bem Se você não quiser me dizer Eu respeito a sua privacidade Tudo bem Tá bom Eu acho que não tem Nenhum problema em dizer Eita Molecada Eita Molecada E agora Ela é realmente importante Para mim E ela só é uma amiga Que eu cresci junto Ela é realmente importante Para mim Tem que Tem que fazer Ela é realmente importante Para mim Nós crescemos juntos E eu acho Que nós Meio que acabamos Ficando bem próximos Nós Até costumamos Andar Na escola Indo para a escola Juntos Mas meio que Meio que Eu me senti Meio estranho Entrar em clubes E tal E veio meio que Isso depois Não é Vamos pôr assim Isso meio que aconteceu Meio que recentemente Nós fazemos tudo de novo E atualmente Eu estou realmente Aproveitando o fato De que isso está acontecendo Meio que Meio que sinto Certo Caminhando com a minha Melhor amiga De novo Ah Então vocês dois São realmente Bem próximos Ela não é É Nós somos bem Amigos E tal Nós crescemos No mesmo bairro Nos vizinhos E tal Mas ela é A que é mais Importa Hã? Ela é Ainda uma das pessoas Mais importantes Da minha vida Eu não tenho certeza Se eu estaria aqui Se não fosse por ela Provavelmente Eu estaria Num clube de anime Ou morgando Em casa Sabe? Moscando E também E também Não é que eu me sinto Daquela forma Daquele jeito Sabe? O jeito Homem pensando De outras formas Os homens me intercapam Né? Enfim A respeito dela E por aí vai Bom Agora que eu falei isso Eu meio que estou Com dúvida Das minhas próprias palavras Tá Ah bom Se você fala isso Ah o resto Da caminhada Foi bem quieta Meio que o pessoal A gente não falou Mais nenhuma palavra E a Mônica Tocando a música dela Né? A música é Quero invadir Sua casa Quero você Pra mim Eu te quero Você Ela sai da tela Assim Pula Vem cá Oh não Sai Desperável Deixa eu falar Vou continuar vendo aqui Ah Eu acho que Eu acho que é ali Onde essa hora está Bom Mesmo eu não conhecendo Ela do último ano Provavelmente Essa é a primeira vez Que eu passo muito tempo Com a Mônica E também É algo meio que Até agradável Mas eu tenho certeza Que é hora De resgatar A Sayori Da bagunça Em que ela Provavelmente Se meteu Nós entramos Numa classe E Sayori Está no chão Com vários pedaços Espalhados De todos os lugares Então nós temos Isso me deu um tempo Tudo bem Tudo bem Eu termino aqui Obrigado Obrigado por ajudar Cor Então vamos lá Vou ajudando elas E tal Até o trabalho Ficar pronto E aí eu vou pegando As caixas E vou subindo lá Eu vou Separando as caixas E tudo que a Mônica Falou que a gente Ia precisar Depois olhando pra isso Eu dando uma olhada Na Sayori E esqueço De ter colocado Um pedaço de papel Um pôster E o que eu esperava Da Sayori Enfim Depois de quando eu sair Depois eu tenho Alguns papéis Que ficaram largados E eu ter que voltar Pra depois buscar Talvez Tá Tá meio confuso Mas tudo bem Tá depois de um tempo As duas elas voltam Pro clube E parece que a Sayori Hã? Parece que ela tem Um galo na sua cabeça Mônica aparentemente Pegou um Um gosto de gelo Pra ajudar Ela a aliviar a dor Ai Ela meio que Fica com a cabeça e tal Toma cuidado Pra não se machucar Sayori Ah Você tá bem Sayori? Eu tô bem Bom se você tá falando Ela parece que tá bem machucada Mas não é tão preocupante Ela deve ter batido Ela deve ter batido a cabeça Ou a Mônica Deu uma porrada nela Deve ter derrubado Alguma coisa na menina Não sei Tudo pode ser possível Tudo pode ser possível Vamos lá Eu acho que a Sayori Capaz de cuidar dela mesma e tal Comparando Quando nós éramos mais jovens Eu tenho certeza Que ela vai ficar bem Não Assim que a Sayori Se sentir bem Nós podemos começar A compartilhar os poemas Eu estou bem agora Eu prometo Então tá bom Não olha desse jeito e tal Mas tudo bem Vamos lá Você Checou tudo Que nós precisávamos No score Sayori Francamente Ela dá uma olhada Na caixa e tal Calma a Sayori Eu tenho tudo aqui Não precisa se preocupar Não precisa se esquentar a cabeça Até aquele posto que você trouxe Ela realmente Ela depende muito Assim Ela fica muito dependente De você né Cor Ah então É a Sayori né Aquela coisa né A MT capita Que tá até vendo Eu fiz uma aventura Pra vocês dois Olha que bonito É Foi isso mesmo Ok ok Então nesse caso Vão trabalho Estou trabalhando Vou trabalhar nos postres Essa noite Eu também Tudo bem galera Vamos lá Vocês estão prontos Pra compartilhar os poemas? É Parece que eu tenho que achar o meu Depois de ter procurado Toda aquela bagunça Que a Sayori fez Eu retorno Pra minha Meu assento E vamos lá Beleza Vamos Vamos pra Pra Mônica Que é o que eu também Tô muito curioso Oi de novo Cor Como tá sendo a escrita? Ah Acho que tá tudo bem Ah Deixa eu dar uma olhada nisso Não ter ficado tão mal Eu fico feliz que você está se aplicando Tá bom Talvez depois venha uma obra-prima e tal Ah Eu nunca contaria com isso Você nunca sabe Quer compartilhar o que você escreveu hoje? Tá Tá aqui Eu tô me apoiando pra Mônica Hum Certo Isso Sua escrita realmente é um por assim melhorando Conforme a minha opinião Eu acho que eu estou começando a sentir Que você está Agilmente tentando Escrever poemas abstratos Bem Eu coloquei um pouco daqui Tentei uma coisa ou outra E pá O que está inspirando você Pra escrever esse poema? Não sou eu Certo? Ah Amei Amei É verdade que meu poema Meio que está ficando abstrato Talvez Mônica tenha me inspirado Bem Pra ser honesto Você tem me inspirado sim Então Foi verdade Tem que falar a verdade Tem que falar logo a verdade Pelo menos um pouco Eu preciso honestidade Cor Você Não precisa falar Que toda inspiração Veio de mim Você pode olhar Para os outros membros do clube também E também É Você precisa Vamos por assim Se sentir perto da Sayori E vocês estão Vamos por assim Se sentir medo Crescendo em vocês dois Mas a Yuri e a Natsuki Também são super interessantes Então Não se sinta com medo Também de compartilhar com elas Não sou eu que estou dizendo Estou falando Para você passar o tempo Aqui ou ali Aquela coisa De fato Eu realmente Aprecio nossas conversas Eu acho que Não estou surgindo Vamos por assim Sendo meio estranha Não, não, não Nada disso Eu só estou Ainda pegando Como é que é o ambiente E tal Aquela coisa Sim Desculpa ter colocado Uma pressão Algo você E por aí vai Ah não A gente não apareceu isso Não, então não se preocupe Eu acho que você estava dizendo Ah, tudo bem De qualquer forma Quer ler meu poema agora? Nem que Você vai gostar também Tá bom Vamos dar uma olhada Ai, olha lá Já estou Olha a coisa atacada Olha Me salve As cores Elas não param Elas são brilhantes Cores Brilhantes Elas Ilumilham Expandem Elas Torcem Vermelho Amarelo Vermelho, verde e azul É RGB Pessoas Red, green, blue Padrão de cor De Photoshop E de monitores Também Um Um sem fim Uma cacofonia Um barulho sem fim Esse barulho não para São ondas vibrantes Que perform E tal Eu acho que é a mesma coisa do outro Como se você Me carregue Ué Me carregue Ela falava Delete me Né Ela falou Me carregue Dessa vez Parece bem mais astrado Que o último Ah Eu acho que É o jeito que eu escrevo E tal Me desculpe Que você não gostou Não, não falei isso Parece que está meio estranho Da última vez e tal Tudo bem Eu meio que gosto de brincar Com um pedaço de papel Escolhendo as palavras certas Que possam Por si melhorar o poema É algo como se fosse mágico Tá Está parecendo muita conversa Que já tive com você Minha filha Você está Meia atacada Eu vou caminhando Com a Saeira para casa E alguns dias As coisas Realmente mudaram bastante A Saeira está Meio que quieta Do que usual Ela indo para casa Ei Saeira Ah Eu estava Viajando na minha cabeça Não Não tem problema Eu estava pensando Sobre o que aconteceu Mais cedo E como Nós estamos Quero dizer A Saeira Ela meio que se confunde Com as suas palavras Vamos dizer que No outro dia A Mônica Ela Se a Mônica perguntar De caminhar Para você para casa Hã? O que você faria? Que tipo de pergunta É essa? Você está me colocando Em uma situação Diferente aqui Aconteceu a mesma coisa Está acontecendo a mesma coisa Só que agora É com a Mônica Então vamos lá Eu ainda continuaria Caminhando com você Sayori Eu acho que eu ia Caminhar com aquela doida Eu vou caminhar com você Mas ela é bonita Inteligente e tal Para Eu já vejo ela Todo dia no clube E outra vez também Você sempre meio que Gostou da gente Junto e tal Eu não quero acabar Com isso e tal Ah, você é tão bobo Cor Você acha que Você Pensa em mim Demais Algumas vezes Ah, acho que a Mônica Merecia Se ela Quisesse Sayori Eu já fiz a minha cabeça Eu realmente não consegui entender Você algumas vezes Desculpa E também De especular esse ponto e tal O que será que vai acontecer? A conversa acabou Bem estranha É meio estranha a Sayori Bem que se preocupar com isso e tal Mas eu respeito ela E tento mantê-la feliz De certa forma E de novo O festival é só mais alguns dias O que vai saber O que vai acontecer nesse período, né? Oh pessoas Esse foi mais um episódio Aqui da Mônica's Roach, né? Esse mod Que traz o Doc Doc Literatura de Clube Tanto quanto diferente, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado Pessoas Qualquer coisa Deixa o gostei aqui no vídeo Isso ajuda muito o nosso trabalho E é isso pessoas Amanhã tem mais Podem ficar tranquilos A gente Vamos Vamos até o final disso aqui Vamos até o final Ver onde isso vai Beleza pessoas Muito obrigado por ter assistido Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima